Fala, galera! Vocês estão bão? Eu tô bom demais da conta, e você, Luiz? Tá tudo beleza por aí? Eu tô bom demais da conta, e o que você tá fazendo aqui? Ó, eu vim dar aula para os melhores alunos do estado de Goiás, então você pode deixar comigo, pode ir embora, beleza? Não, então tá bom. Tchau, tchau. Valeu! Iniciando, então, a nossa videoaula show de educação física com o único e o verdadeiro Luiz Primandade, tá? Eu tava com saudade dessa aula, né? Vocês ficaram muito tempo sem as aulas aí de educação física, teve feriado, teve trabalho coletivo, mas nada tema. Com o Luiz não há problema! Vamos fazer uma aula muito show, que vocês vão gostar demais da conta, e eu vou precisar da ajuda dos mediadores e das mediadoras do projeto Goiás Tech. Por quê? Além dos vídeos que nós vamos passar, como esse, que está aí agora na sua televisão, no seu Chromebook, celular e tantos outros aparelhos, como o Datashow, o Notebook, não sei onde você tá vendo essa aula. Os mediadores vão ter que passar vídeos extras, que eu contestei lá no Primandade Luiz, em um único vídeo, beleza? Que chama jeitinho brasileiro. Vamos falar de assuntos muito importantes, como, por exemplo, fair play. Já ouviram essa palavra fair play? Ah, professor, de inglês eu não sei nada. Só que é uma palavra em inglês que já está sendo abrasileirada, né? A gente usa aí nos esportes essa palavra, e é muito comum. Lápis e caneta na mão, que nós estamos dentro aí de ética dentro e fora do contexto esportivo. Vamos marcar primeiramente aqui, vou reduzir também meu tamanho para facilitar aí para vocês, tá? Vou pegar meu marca-texto junto com vocês, para a gente anotar o que tem lá na nossa pochila. Ética dentro e fora do contexto esportivo. Ou seja, afinal de contas, não basta ter só ética dentro dos esportes. Eu tenho que ter a ética, e você já trabalhou com o professor Gustavo, na escola, na sua casa, na igreja, na comunidade escolar, e tantos outros lugares que a gente tem que ter ética. E você já sabe o conceito de ética. Então vem aqui comigo, ó. Vamos marcar, e é importante, eu vou deixar bem colorido, bem bacana, se você tiver, bom, se não tiver, usa a canetona azul mesmo. De acordo com os filósofos gregos, o ser humano nasce com vários vícios, você concorda? Eu concordo demais. Como condutas baseadas em erros. A partir disso, o que vai acontecer? Vamos deixar colorido. Os responsáveis, pais, mestres, professores e até mesmo treinadores, e aí nosso gancho com esportes são os treinadores, têm a obrigação de identificar e corrigir esses erros de conduta. É bem nítido você conseguir observar isso em sociedade. Suponhamos uma situação na sua sala de aula, que você pede o lápis emprestado para o seu colega e nunca devolve. É um erro de conduta, não é? O lápis não é seu, você deveria devolver. Pior, se você pegasse na mesa dele, sem ele saber, e aí não devolve. Aí, pronto. É um erro gravíssimo de conduta. E esses erros, galera, eles podem extrapolar o meio que vocês vivem e ir para o esporte. Suponhamos, por exemplo, que eu faça uma falta desleal em um atleta. Uma falta. E esse atleta fica machucado lá no meio do campo. Qual seria a conduta correta? Não seria eu parar o jogo e ajudar aquele atleta que está machucado? Pois é. O que seria a conduta errada? Eu vou e aproveito e ganho vantagem daquela situação e faço o gol a favor da minha equipe, por exemplo. Faço o ponto a favor da minha equipe. E aí, é um erro de conduta, ok? Ética. Então, a gente está falando de ética dentro do esporte. Continuando aqui, marcando o texto para vocês. Veja, laranja. O esporte irá ser um potente construtor do caminho ético. Este será uma prática mediada pelo professor ou mestre, né? Por exemplo, para a formação dos estudantes durante a prática esportiva. Acontece muito dentro das lutas, o maitai, karatê, judô, jiu-jitsu e tantas outras lutas que a gente tem, né? Greco-romana. E o treinador, a primeira coisa que ele fala é, não vai brigar na rua. Então, ele já está mudando a postura ali do seu adolescente, do seu aluno, do seu atleta. Então, ele já coloca essa primeira norma. Quando eu fui fazer karatê uma época, não sou bom em karatê, não sou aluno de karatê. Eu fiz um determinado tempo. Primeira regra que o professor passou para a gente lá do Karatê Shatokan foi, não vai brigar na rua. Não use essa arte marcial para se aproveitar dela em pró de você mesmo na rua. Olha que interessante, tá? Agora, claro que numa situação de proteger uma mulher, de você ter que reagir a assalto, eu falaria que não. Se você pensou isso junto comigo aí, reagir a assalto, a gente sempre fala, nunca reaja, né? Porque o assaltante pode estar com uma faca, com um revólver. Então, para você se proteger sem ser nessa situação, a arte marcial, a luta como um todo, ela pode te ajudar a ter essa proteção. Tem, inclusive, artes marciais só para isso, né? Fazer a proteção pessoal. Tem cursos de proteção pessoal. E aí, eu não estou aqui querendo mostrar para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Veja, eticamente falando, até o profissional dessa área teria que ministrar essa aula para vocês, inclusive, por exemplo, presencialmente nas escolas. É um mini curso, um curso que poderia ter sido feito. Então, fazendo um parênteses aí e tema importante, eu estou comentando algo para que você tenha um entendimento maior do assunto. Eu não quero que você faça isso na rua, até porque eu estou falando, não reaja ao assalto. Eu já fui assaltado, não reagi e estou vivo aqui, graças a Deus. Graças à minha atitude, eu tive que acalmar ali a pessoa, porque ela estava muito nervosa, possivelmente com o uso de substâncias psicoativas, chamadas popularmente de drogas, né? E aí, eu estou vivo. Perdi meus bens materiais, mas isso aí a gente recupera. Então, eticamente falando, aquele atleta que luta e usa a luta para benefício próprio, vou lá batendo um menino ali, porque não gostei dele, vou bater nele. E tem isso, não tem? Gente, isso tem demais na conta da escola. Então, eticamente falando, a gente tem que se policiar para que situações como essa não aconteçam. E aqui tem um texto, tem uma frase que é Um jogador se utiliza do famoso jeitinho brasileiro, tá? Tá entre parênteses aqui, depois você pode perguntar para a sua professora Dani, de língua portuguesa, por que está aqui entre aspas, né? Falei parênteses, mas é aspas. Jeitinho brasileiro, por quê, galera? Para ganhar ou obter vantagens, vantagens sobre o outro atleta que deve ser orientado a agir com respeito e ética para não existirem trapaças, ó, palavrinha-chave aí, ó, trapaças ou atalhos. Tem alguns vídeos na internet que mostram, por exemplo, tá? Aí, olha aqui para o professor. Alguns atletas que vão disputar uma prova de corrida de bicicleta. E o que acontece? Se você procurar aí no YouTube, você vai ver. Teve um vídeo que um atleta de bicicleta se isolou do grupo, pegou rabeira, né, vamos assim dizer, num caminhão, segurou com a mão ali no caminhão e usou o caminhão para se esconder dos outros atletas que estavam andando de bicicleta, correndo, né, numa corrida de bicicleta. E ele apareceu lá na frente e foi campeão. Isso é uma trapaça, não é? Isso ali é um atalho que ele utilizou para ganhar vantagem em cima dos outros. Ele não foi nada ético. Inclusive, até onde eu li sobre esse atleta, ele foi punido e expulso. Não pode realizar nenhuma prova relacionada ao esporte ciclismo ali. Foi expulso da categoria. Olha que loucura isso. Foi expulso. Não sei se ele recorreu e conseguiu voltar. Acredito que não. Aí tem um vídeo, que é o vídeo do Ronaldinho Gaúcho, na lateral bebendo água. Isso aqui mostra nitidamente o jeitinho brasileiro. Não estou condenando a pessoa Ronaldinho Gaúcho. Estou condenando a atitude dele. Não fez o fair play. O que aconteceu nesse vídeo? Que você vai assistir e tem lá também no YouTube do Primandade Luiz. Você vai ver que o Ronaldinho Gaúcho, é claro que ele é um craque, ele é um mago, ele de técnica e jogador. Não tem nem o que se falar. Mas é um vídeo onde o Rogério Ceni, um goleiro de futebol do São Paulo estava jogando contra o Atlético Mineiro, outro time, né? Num campeonato. E aí o Ronaldinho Gaúcho usou da artimanha dele de pedir a água para o Rogério Ceni para se aproximar do gol. E você vai ver o que eu estou falando. E a partir dessa trapaça, desse atalho, ele se beneficiou porque o Atlético Mineiro bateu uma lateral e ele estava muito próximo ao gol. E você sabe que gosta de futebol, que na lateral, quando você bate ali, futebol de campo, não tem impedimento. Então, por mais que ele estivesse na frente dos outros atletas, ele não estava impedido. E a partir desse momento, ele cruza a bola e outro jogador do Atlético vem e faz o gol. E isso é o típico jeitinho brasileiro. E eu tenho a certeza que quando você ver esse vídeo, muitas pessoas vão falar assim, pô, Luiz, mas eu gostei demais da conta. Ele foi esperto. Cuidado, galerinha. Cuidado com isso. A gente vai ver algumas atitudes aqui que podem fazer que você também caia aí nesse senso comum. Ai, está certo. Ele foi esperto. Ah, o mundo é dos espertos. Cuidado, tá? Cuidado com isso aí. Voltando aqui, então, para o Ronaldinho Gaúcho. Vocês vão ver o vídeo que está lá disponível. E a gente trouxe essa charge de educação física. Está dentro da disciplina de linguagens. Então, trabalha muito com charge, né? Vê se você conhece alguém que é assim ou tem uma característica parecida. Ok? Vamos colocar aqui em vermelho. Corruptos e corruptos. Maria joga papel de bola no chão e responde a justificativa dela. Ah, mas é pequeno. Acontece isso, não acontece? Eu tenho certeza que você já viu alguém jogando lixo no chão e falou assim. Usou como justificativa. Vamos pôr uma latinha. Ah, não. Mas vai vir um catador de latinha e pegar. Isso é o trabalho dele. Ele vai ganhar dinheiro com isso. Eu estou tentando justificar, mascarar um erro que eu cometi de jogar lixo no chão. Consegue compreender? Ah, mas veio outra pessoa e catou. Tá bom, ela está sendo correta. Você, não. O outro aqui. Chico estaciona na vaga preferencial. O que seria essa vaga preferencial? Por exemplo, para deficiente. Aí ele justifica. Ah, mas é rapidinho. Isso é o jeitinho brasileiro. E você já deve ter visto alguma situação como essa. Então eu vou lá. Não tenho nenhuma deficiência. Vou ao shopping e sassono na vaga do deficiente porque a vaga está lá mais próxima da entrada. Porque às vezes o estacionamento está lotado. E eu falo, não, é rapidinho e resolvo. Está correta a minha atitude? Pensa comigo. Sim ou não? Então pensa. Continuando. João, fura a fila na balada. Ou fura a fila no banco. Ou fura a fila na cantina do colégio. Ou fura a fila lá na hoxa da igreja. Ou fura... Qualquer fura a fila no cinema. É correto? E hoje você pode ver que vai poder dar uma confusão danada, né? Se você é o primeiro da fila e alguém vem passando na sua frente... Ah, dei pança! O pessoal fala ainda, dei pança! Aqui em Goiânia a gente fala muito isso. Então você está furando a fila. Você está comentando uma atitude que é considerada errada. E aí cai no comum, no jeitinho brasileiro. Ah, não. O brasileiro faz isso. E a gente tem que mudar essas ações, né, galera? Todo Tonho, tá? Tonho, desvia dinheiro público para a conta sua na Suíça. Então ele pega um dinheiro ali público e manda esse dinheiro para a conta da Suíça. Você acha isso correto? Professor, do Tonho não. Os outros é normal. Não é normal, gente. Tá? Então por isso que fala corrupto e corruptos. Corruptos. Então você é contra a corrupção. Mas você é corrupto. E aí, como é que você é contra aquilo que você faz? Você é contra a mentira, mas você fala mentira. E aí, galera? Tem gente que é assim? Tá? Ah, eu não gosto de roubar dinheiro. O cara roubou dinheiro lá do banco e colocou na conta dele lá, sem ninguém perceber. Só que um dia eu vi um dinheiro ali na cadeira do meu amigo e eu não sabia de quem era. Não tem dono, então eu peguei para mim. Não está correto. Você tem que achar quem é o dono. Você tem que devolver. Então, por que que esta aula serve? Para alertar vocês e abrir a cabeça que o jeitinho brasileiro não são atitudes corretas, né? E por mais que seja em esfera grande ou enorme, a corrupção ou pequena é corrupção, tá? Põe isso na sua cabeça. Continuando aqui, olha outras ações que eu trouxe aqui para vocês de jeitinho brasileiro. Então, vamos deixar só as ações aqui. Falsificar a carteirinha de estudante. Pode, galera? Às vezes você não está nem na escola, aí você vai lá e falsifica a carteirinha para você pagar a meia entrada. Roubar TV a cabo. Seu vizinho tem TV a cabo, você pega um cabo e rouba lá o sinal dele de televisão. Comprar produtos falsificados. Isso existe demais, gente. Olha só, por mais que a camiseta do seu time, da sua seleção, seja mais barata por ser falsificada, você fazendo isso, você está sendo sujeito, você está sendo uma pessoa corrupta, tá? Por mais que você faça isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se policiar. Você tem que entrar no eixo, né? Afinal de contas, a educação serve para isso. Furar fila, a gente já falou, ó. Furar fila. Furar fila, tentar subornar o guarda para evitar multas. Seu carro está todo ilegal. Não tem placa, não tem cinto. O IPVA está atrasado, aí você para na Blitz e aí o guarda vai apreender seu carro. Você fala, não, seu guarda, nossa. Toma um dinheiro aí, ó, para você me liberar. Isso é suborno, isso é crime, galera. Tá? Você pode ser preso por conta disso. Apresentar atestado médico falso. Nossa, isso dói até o coração, né? Você já deve ter feito isso. Eu conheço alguém que fez. Ah, não quero ir no serviço. Não, vou lá no médico, lá no pochim, pegar um atestado médico. Fala para o Luiz aqui. Não, não. Ó, que vergonha, ó. Ó. Bater ponto pelo colega de trabalho. Seu colega não vai, você vai e bate ponto para ele. E olha essa aqui. Colar na prova. Inclusive, galera, você já deve ter escutado. Deixa eu ficar grandão aqui para vocês. Quem não cola, não sai da escola. Você já deve ter escutado essa frase, não é? Sim ou não? Pois é. Eu também já escutei. Tá? Confesso para vocês o seguinte. Eu nunca colei. Mas, já passei cola. Como eu gostava muito de estudar, era muito inteligente nas provas, estirava 9, 10. E era da galera do fundão, ó, revelações. Eu era custoso pra caramba, mas eu só tirava nota boa. Teve ocasiões que eu já passei cola. Olha que vergonha. Nossa, Luiz. Que vergonha. Me perdoe, galera. Não tinha sido orientado. Achei que estava fazendo um bem para o meu colega. Estou aqui confessando para vocês que já fiz e pedindo perdão em público. Olha que interessante a mudança de ação e atitude. A gente vai evoluindo e crescendo, não é verdade? Então, eu passava cola para os meus colegas, achando que eu estava ajudando eles. Mas, na verdade, eu estava só piorando a vida deles. Por quê? Se não fosse eu, eles não iriam tirar nota boa. Então, quando não tinham Luiz, eles tiravam nota 1, hein? Olha só. Colar na prova não pode. Isso aqui está no blog do Enem, tá? E a gente vai falar por quê que esse assunto é tão importante. Que pode aparecer na sua prova de vestibular ou na sua prova do Enem. Então, tem que ficar atento demais para isso. Deixa eu botar meu tamanho normal aqui, ó. Que imagem. Quem, professor Massa? Outro aqui, ó. Charge. Linguagem, galera. Foca aqui. Guarda no seu coração, tá? Linguagens e a disciplina de Educação Física está lá na sua prova do Enem em linguagens. No primeiro dia de prova, até essa presente data, 2022, onde está sendo gravada essa videoaula. O Enem, a prova de Educação Física está lá em linguagens, primeiro dia do Enem. Eu tenho o seguinte, ó. O cara estacionou no lugar errado, deu um dinheirinho para o guarda, para o guarda não multar ele. O cara está fazendo um gato, né? O famoso gato lá da energia, tá? O cara está comprando CD falsificado, DVD falsificado. Hoje quase não compra, né? DVD falsificado, não tem para vender, né? Não tem lá, mas quem usa DVD, é muito raro usar um DVD. O cara está bebendo e dirigindo, ó. O cara está pegando a internet lá, ou a energia do vizinho. Aí ele coloca assim, ó. De onde sai tanto político safado? Aí tem a reportagem. Corrupção, farra das passagens, auxílio, moradia e CPI. E aí, galerinha? Está lá no blog do Enem também. E a gente entra também na disciplina de redação, ó. Importante voltar também para a redação, ok? O que significa? E o que a gente vai fazer? E você pode também, mediador, agora, nesse momento, considerar como atividade de portfólio. Lembrando que não é obrigado. Você vai escolher as três melhores atividades de portfólio que atendem a sua necessidade. A partir da leitura dos textos motivadores e com base de conhecimentos construídos ao longo da sua formação, então depende da sua formação, redija o quê? Um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Qual o tema, professor? Está aqui, ó. A cultura do jeitinho brasileiro. A cultura do jeitinho brasileiro. Que pode, galerinha, ter uma correlação também com o esporte. Você também pode colocar na sua redação, se você for fazer e assim optar, para falar também do esporte, tá? Então eu estou preparando vocês para o Enem. Foca nisso. Apresentando uma proposta de intervenção. O que seria uma proposta de intervenção para te ajudar? Uma proposta que faria melhorar, ajudar, resolver a situação. Você pode contar com a ajuda aí da professora Dani. Professor, o professor Luiz passou como sugestão, veja o nome, sugestão de atividade, uma redação dentro da disciplina de educação física, com este tema, com essa proposta. Você pode me ajudar? Continuando. Respeitando os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Isso aqui eu peguei lá no blog do Enem, e eu sei que muita gente já da segunda série vai fazer o Enem como treneiro. Então já para ajudar vocês. Fechado? Show de bola? Próximo aqui, então. Vem aqui comigo. E aprofundando já a ética relacionada ao esporte, nós sabemos o que, professor? Que lá na Grécia Antiga, gente, lá desde a Grécia Antiga, a prática esportiva visava, além do caminho do bem-estar, a saúde. Você aprendeu isso comigo também. Sendo importante pela busca de quem? Da ética. Não só o bem-estar e saúde, mas a ética. Os ensinamentos continuam influenciando as modalidades esportivas pelo mundo e até a contemporaneidade ou os dias contemporâneos, confirmando que o indivíduo nasce com condutas errôneas, necessitando de uma correção eficaz. Aí tem aqui o desenho dos esportes gregos realizados. Ou seja, pensa aqui comigo. Se eu sou um professor, se eu sou um treinador, eu tenho que modificar aquela conduta errada do meu estudante. E aí existe algo na educação física muito legal que se chama jogos cooperativos, onde não tem um ganhador. Todos ganham em conjunto e todo mundo tem que cooperar um com o outro, aprendendo principalmente a ter respeito dentro dos esportes. Por isso que é importante falar sobre isso na educação física. Vem comigo nesse texto aqui, que também tem no seu material e na sua pochila. Caso você não tenha, está aqui para você. Prática potencializadora. O que seria isso, hein, professor? Por si só, o esporte já é uma forma prática potencializadora. Então, o esporte é uma prática potencializadora. Porque ele gera aprendizado com uma boa forma de conduta, sendo fundamental portando da formação de uma pessoa. Principalmente enquanto ela ainda é mais jovem. Acontece muito isso. Quando eu realizava futsal nos colégios e era treinador de um grande time aqui em Goiânia, aqueles atletas, por exemplo, que queriam se beneficiar ou ganhar vantagem em cima do outro, eu cortava do time. Podia ser o melhor do mundo, que eu cortava do time. Outra prática potencializadora do esporte. Ter notas boas. Normalmente, galera, quem é muito bom em um esporte, normalmente, não é a regra, tá? É muito ruim na escola. E o que a gente usa como estratégia? Olha, só vai participar do Interclasses, só vai jogar, se tiver nota boa. Veja, eu estou pegando as notas e usando como critério para ele jogar. O que vai acontecer? Aquele atleta que não dedica, tem preguiça, não faz tarefa, o que vai acontecer? Pensa comigo. Ele vai começar a mudar a sua conduta. Porque se ele não mudar, ele não vai estar lá dentro do esporte. Ele não vai para a quadra, ele não vai realizar o esporte que ele tanto gosta. Olha que interessante. Tem uma filosofia na educação, os grandes filósofos, que chama behaviorista. Você não vai estudar eles ainda, a não ser que você fizer alguma licenciatura ou curso na área de pedagogia, mas os mediadores já sabem que estão fazendo isso aí. Uma troca, você vai para a quadra se somente sua nota for boa. Funciona, professor? Eu acho que sim, tem gente que é contra, mas para mim funcionava bastante. Para que todos esses benefícios sejam obtidos, a ética deve ser seguida à risca no esporte. Nesse contexto, o treinador tem um papel de destaque e entrar em ação, desenvolvendo esse comportamento dos seus atletas. E em pais e mães que estão me assistindo agora, voltando naquela correlação com a nota, eu sei que tem muita gente que é contra e eu sei que tem muita gente que é a favor. Basta você se posicionar em pontos positivos e pontos negativos. Eu sei que essa prática de relacionar a nota com a participação dos esportes também leva a pontos negativos, como por exemplo, a depressão, aquele menino que se destaca para caramba, vai estar sendo impedido de realizar ali seu futsal, por exemplo. Não estou aqui para discutir isso. Eu apresentei para vocês algo que existe. E não adianta tampar o sol com a pineira. Existe isso. Algumas horas funcionam, outras horas não funcionam. E aí dentro desse dilema ético ali, e eu trouxe um juiz para vocês pensarem comigo o seguinte. Hoje existe o VAR nos esportes. O futebol americano já tinha ali as revisões. Então se existe determinada ação ali, por exemplo, no futebol, campeonato brasileiro, sul-americana, campeonato lá da Copa do Mundo, pan-americano, se existir alguma conduta errada, o juiz vai pedir o VAR e vai analisar. Então, segundo Roberto Armelin e Samuel Sabino, o dilema ético é uma dificuldade do esportista, tanto de treinar seu corpo, como de treinar sua mente como desafiador. Não precisaria do vídeo para mostrar que uma situação errada estaria acontecendo. É isso que esse texto está trazendo para a gente. Vamos supor que eu vi que o atleta pôs a mão na bola ou eu mesmo do meu time coloquei a mão na bola dentro da área. O que seria ético? Juiz, eu realmente pus a mão na bola. Eu coloquei a mão na bola. Então foi pênalti. Ou se não bateu na minha mão a bola e no meu corpo e o juiz deu pênalti, seria da conduta ali sem precisar de televisão, o atleta adversário falar, não professor, não foi pênalti não. Mas isso acontece? É raro, né? No vídeo que vocês vão ver que está aí que eu condensei no canal, vocês vão ver atitudes éticas. E tem umas que são lindas, galera. Tem, por exemplo, no vídeo uma situação que é a seguinte. Tem um corredor chegando perto da linha de chegada e aí ele está muito debilitado, muito cansado, exausto. E aí vem um atleta atrás que está mais bem preparado que ele que abraça ele aqui e leva ele até a linha de chegada. Ele abraça o atleta aqui e leva ele. Quem faria isso, né, gente? Então, conduta superior jovem, aqueles que veem o atleta como exemplo de prática da mesma modalidade, aqueles que torcem pelo êxito, pelo bom esporte. Continuando aqui, estamos chegando no final da aula, é uma aula mais longa pelo fato de a gente ter ficado nesse intervalo de tempo sem assistir as nossas videoaulas. Esporte e sociedade. O caso é que atualmente a própria sociedade tem buscado uma proximidade maior em relação à conduta dentro do esporte e cada vez mais sobra ou cobra dos esportistas que sigam esse modelo positivo. É uma amostra social que vai do esporte para ele ou vice-versa. Tem os vídeos de fair play e eu vou deixar disponível se você não tiver, mediador. aí no grupo de WhatsApp eu condensei num só esses vídeos, tá? Cabe a você comentar com o aluno o que está acontecendo no vídeo. Fique atento e para fechar nossa aula, o que estaria correlacionado com a ética que está aparecendo aqui para vocês? Valores, regras de conduta, virtudes, princípios morais, direitos e respeito. Ok? Bacana demais? Professor, como que eu acho o vídeo se eu já quiser passar agora para os meus alunos? Pois bem, é só vir aqui no YouTube, como aqui eu vou abrir o YouTube para vocês. Já falei que a aula é um pouquinho mais longa. Então, está aqui o YouTube. YouTube, abrindo o YouTube dentro do Primandade Luiz. Abrindo aqui o Primandade Luiz, eu tenho o vídeo de Jeitinho Brasileiro, um dos primeiros de aparecer aqui. Cadê, cadê, cadê? Correção de atividades. Jeitinho Brasileiro. Então, cabe a vocês e eu não vou passar o vídeo porque o YouTube está derrubando. Então, se eu passar o vídeo aqui para vocês agora, nesse exato momento, inclusive, começa com o vídeo do Ronaldinho, YouTube vai vir derrubar. Então, eu coloquei aqui o vídeo e fiz. Aqui são exemplos de fair play e de atitude de boa conduta. Então, eu começo com as atitudes erradas e depois a gente vai para a atitude de boa conduta. Olha o vídeo que eu falei para vocês do atleta. É muito bacana, ficou muito legal. Então, assista mediadores junto com seus alunos aqui no final da aula. Beleza? E para finalizar a nossa linda vídeo aula, o que vocês podem fazer além da redação ou, ou, ou não é i. Acho que vocês sabem a diferença. Vocês podem fazer a redação ou uma roda de conversa. E a partir da roda de conversa, o que vocês vão estabelecer? Então, vem aqui comigo. Veja, após assistirem a aula de educação física, realizar uma roda de conversa em sala de aula ou em grupos de mídia sociais, vai que sua aula não é presencial, né? E levantar ações negativas presentes nos esportes ou no esporte. bem como levantar ações que podem combater essas ações negativas. Quem vai fazer a redação não precisa fazer a roda de debate, tá? Anotar em seu caderno os principais pontos de discussão. Então, fez, você anota os principais pontos de discussão. Podemos ir embora? Vamos ir embora com músicas? Será que o YouTube vai derrubar? Tomara que não. Vamos ver aqui, ó. Para aqui. Remix. E eu gosto de muito do sertanejo. Faz tempo que a gente não ouve. 2022. Batidão. Vamos ver se isso é bom. Pula a propaganda, professor. Propaganda do Tridente. Pula. Outra propaganda. Nossa, gente. O trem está difícil, hein? Pula a propaganda para a gente ir embora. Solta a música. Agora sim. sempre as melhores para você. Ó, chapéu igual o meu, hein? Não está tão parecido, não. Não está, não. Valeu, galerinha. Valeu, tchau, tchau.